Vamos falar de coisa boa, vamos falar de ESPSEX e de AMAN. Se você está estudando para o concurso da ESPSEX, se você está estudando para o concurso militar, com certeza você vai curtir esse vídeo, porque eu vou falar sobre as semelhanças e as diferenças entre a ESPSEX e AMAN. Com certeza você já é sapo, né? Você já sabe como que funciona a formação do Oficial Combatente de Carreira. São cinco anos de formação. O primeiro ano é onde? É onde? É na ESPSEX, que fica lá em Campinas. Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E os outros quatro anos, é onde? É onde? É sim, é lá em Réu, Zende, em Resende, no interior do Rio de Janeiro, na nossa gloriosa Academia Militar das Agulhas Negras. Ou seja, primeiro ano na ESPSEX, quatro anos na AMAN. Então, cara, isso você já sabe, mas o que você não sabe é o quê? É o que é parecido e o que é totalmente diferente nas duas escolas. A gente vai falar exatamente sobre isso, com certeza que você já está inscrito no canal, você já sabe tudo sobre ESPSEX, você já sabe tudo sobre carreira militar. Se você não está inscrito no canal, cara, já paga suas opções, se inscreve, porque tem muito conteúdo aqui. E vamos para mais um vídeo misurado para você. Então vamos lá, quais que são as semelhanças e quais que são as diferenças entre essas duas escolas, entre a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Academia Militar das Agulhas Negras. Um detalhe aqui, tá? Você não vai, tá, se formar lá na ESPSEX e receber um diploma de nível superior. Não, você recebe o diploma de formação na ESPSEX, sim, porém, o seu diploma de nível superior é só depois do quinto ano de formação, lá quando você se forma na AMAN e recebe a sua espada de oficial. Essa aqui que está atrás de mim, né? Você vai ter a honra lá de receber a sua espada de oficial, se Deus quiser, se você estiver estudando, se você estiver se dedicando, fazendo a sua parte. Aliás, se você quer se preparar para o concurso da ESPSEX, dá uma olhadinha aqui embaixo, o primeiro link na descrição, dá uma olhada no nosso site, o Elite Mil, com certeza pode te ajudar com o nosso preparatório, que é online, a ingressar nessa jornada, a com certeza aí garantir a tua aprovação, porque se você se dedicar a Guerreiro, você consegue sim ser aprovado. Se eu fui, se várias outras pessoas também já foram aprovadas, por que você não poderia? Você consegue sim. Beleza, mas quais que são as semelhanças e as diferenças? Vamos conversar primeiro falando sobre as semelhanças. O que é parecido? Bem, tanto na ESPSEX quanto na AMAM, você vai ter um regime de internato. Então você vai dormir, você vai acordar, você vai comer, tudo dentro da escola. Você não vai poder sair a hora que você quer. Não é uma faculdade que, ah, eu não estou a fim de assistir aula, eu quero ir embora. Não, não é assim que funciona. Então você vai viver em regime de internato, você vai estar em uma escola de formação militar. As duas, tá? As duas são, você vai ter uma formação em regime de internato. Lógico, tem momentos que você vai poder sair, principalmente na AMAM, tem alguns casos que você consegue sair à noite também, mas pra voltar em determinado horário. No final de semana, geralmente tem liberações. Nos feriados também, você tem as suas férias, tanto na ESPSEX quanto na AMAM, que são ali no final do ano e você tem um recesso no meio do ano também. Mas assim, uma coisa que é muito similar entre as duas é regime de internato. Outra coisa também que é muito similar, aliás, que é idêntico, é o quê? Porque você vai ter instruções militares e você também vai ter a sua formação acadêmica. Então você vai ter aulas, você vai ter aulas de assuntos que não são militares, como por exemplo, física, química, direito, português, oratória, redação. Você vai ter diversos tipos de aulas, afinal de contas você vai estar em uma formação de nível superior, né? Isso tanto na ESPSEX quanto na AMAM. E você vai ter as suas instruções militares. Então você vai ter instrução ali de técnicas militares, instrução de armamento, né? Você vai ter tanto na ESPSEX quanto na AMAM, o treinamento físico militar. Todo santo dia você vai fazer atividade física. E tanto na ESPSEX quanto na AMAM você vai ter atividade no campo, atividade no terreno, atividade prática militar. Agora, na AMAM você vai ter muito mais disso, né? Você vai ter muito mais atividade no campo, principalmente para quem for para infantaria, cavalaria, né? São ali as armas base, engenharia também, artilharia. Você vai ter uma quantidade muito maior de campos do que você tem na ESPSEX, né? Praticamente na ESPSEX você vai ter ali um bibaque, você vai ter umas duas ou três marchas, né? São marchas reduzidas. Você não tem na ESPSEX a SIESP, que é a sessão de instrução especial. Isso você só vai ter lá na AMAM. Porém, nas duas, né? Você vai ter, tanto na ESPSEX quanto na AMAM, instruções militares. Agora, repito, na AMAM você vai ter muito mais instruções também, muito mais complexas, logicamente. A gente tem essas semelhanças, né? São muito parecidas. Porém, o que é diferente, cara? A primeira grande diferença é a intensidade, primeiro. Na AMAM, tudo é mais intenso. Se a formação na ESPSEX é difícil, a formação na AMAM é 477 vezes mais difícil. É muito mais difícil. Isso não quer dizer que é impossível, logicamente. Eu não tô aqui tentando te colocar medo, pelo amor de Deus. Mas, lá na AMAM, cara, o ambiente é mais hostil. Você vai ter outros cadetes mais antigos que você, que às vezes vão querer ali, né? Dar um palpitezinho, vão querer contribuir com a tua formação. Então, enquanto na ESPSEX, é só a sua turma, né? Você consegue ficar na moia em muitos momentos, porque não tem centenas de instrutores lá pra estar o tempo todo olhando pra você. Na AMAM, não. Na AMAM tem centenas de outros, aliás, tem milhares, né? De outros cadetes, né? Mais ou menos 400 cadetes aí por turma. Você vai ter três turmas a mais que você. E você vai ter mais de mil cadetes no primeiro ano que são mais antigos que você. Então, só isso já torna o ambiente muito mais hostil. Porque quando você chega lá no primeiro ano da AMAM, cara, todo mundo olha pro bicho, né? O bicho é como a gente chama o cadete do primeiro ano. Todo mundo olha pro bicho e, cara, vamos ajudar o bicho a se formar, né? Vamos, vamos, às vezes você tá ali tentando entrar na moita, né? Você tá ali, porra, numa situação que você tá meio errada ali e você percebe, olha pro lado, tem o cadete do segundo, cadete do quarto ano olhando pra você, vai te dar esse porro também. Isso já torna o ambiente da AMAM bem mais hostil, né? Outra coisa também que é bem diferente é a questão da rotina. A rotina na AMAM, né, apesar das duas serem em regime de internato, a rotina na AMAM é muito mais puxada. Você vai ver que você vai ter muito mais atividades, né? Por exemplo, só no primeiro ano você vai ter ali cinco, seis campos, né, junto com a Siesp. Então, você vai ver que é uma rotina muito mais puxada. O ano, ele passa, cara, muito mais rápido, né? Os dias parecem que são meses e o ano parece que passou rápido demais. Quando você mal percebe, o ano tá acabando. Então, isso já é uma diferença muito grande aí entre a SpaceX e a AMAM. Uma coisa que muda também, mas não é algo muito perceptivo, não é algo tão grande assim, é a questão do soldo, tá? O cadete, ele recebe um pouquinho mais do que o aluno e o cadete do quarto ano, ele recebe um pouquinho mais. Mas isso não é algo tão, tão grande assim, não é um valor tão expressivo assim. Aumenta 100, 200 reais, tá certo? Mas já é uma ajuda, né? Eu lembro que quando a gente é transferido da SpaceX pra AMAM, a gente recebe essa transferência. Você recebe um valor pecuniário pra te ajudar nessa transferência, tá bom? Um dinheiro ali pra te ajudar. E eu lembro que, pô, lógico, a gente gasta tudo isso nas férias, né? Mas eu lembro que eu fiquei feliz pra caramba, né? Porque já é um dinheiro a mais e quando você tá ali na situação de cadete e aluno, pô, com certeza qualquer dinheiro a mais que entra já é uma farta, né? Então, aumenta um pouco o soldo sim, mas não é tanta coisa assim, não. Outra coisa que vai mudando aos poucos também, durante a sua formação na AMAM, a AMAM, logicamente, é a maturidade do cadete, né? Então, lógico, você entra lá na SpaceX, você é muito mais imaturo, você, às vezes, faz determinadas coisas que quando você tá lá no segundo ano, no terceiro ano na AMAM, você percebe que, cara, como é que eu fazia isso, né? Então, aos poucos, você vai se tornando mais maduro e você vai perceber que, por você estar mais maduro, a rotina, o dia-a-dia, a vivência na AMAM, a experiência de uso da AMAM, vamos dizer assim, ela é totalmente diferente da SpaceX. Viver a AMAM é bem diferente de viver a SpaceX. Como eu falei, é muito mais intenso, você vai ter os outros cadetes, você vai ter instruções muito mais complexas e muito mais pesadas, tá? Na parte física, a parte física da AMAM, ela é muito mais puxada, tanto no TFM quanto na parte militar também, tá? Então, por exemplo, os campos que você tem ali no curso básico, no primeiro ano da AMAM, eles são bem mais puxados do que os que você tem lá na SpaceX. Com certeza, isso é algo que é feito de forma gradativa, de forma segura, né? Pro cadete não chegar já na AMAM e, pô, tem um campo ali que vai fazer um monte de cadete de desligamento, inclusive, como teve na minha época aí, né? Operação Alvorada. Mas o fato é que é tudo feito de forma gradativa, de forma segura, pra garantir que, ao longo dos anos, o cadete vai evoluindo. Porém, já no primeiro ano, você pode ter certeza que a régua ali já é bem maior, né? O pau canta com muito mais força ali no ombro do cadete, tá certo? Mas, com certeza, é algo que você consegue superar, porque se outras pessoas superaram, você pode também, beleza? Então, ó, semelhanças e diferenças entre a SpaceX e a AMAM. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que de repente eu posso fazer um segundo vídeo, em parte 2 desse vídeo aqui, né? Espero que você tenha gostado, mas deixa aqui a sua dúvida, que eu posso fazer outro conteúdo aqui pra você. Combinário? Então, um forte abraço pra você. Fica com Deus. Fala missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma